Eu fiquei sem luz na minha casa até ontem, no fim do dia. E esse apagão tem dois grandes responsáveis. A Enel, que é uma empresa que presta um serviço horroroso e que eu, como prefeito de São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vou trabalhar para tirar ela daqui. E o Ricardo Nunes. Porque não fez o básico, o elementar, a lição de casa, poda de árvore na cidade de São Paulo, manejo arbóreo. E olha que a gente teve um apagão há menos de um ano. Estava ali, estava avisado. E nada foi feito de lá para cá. Estamos aqui no Centro de Operações da Prefeitura de São Paulo, no Smart Sampa, com toda a nossa equipe, comitê de crise, desde ontem à noite, à madrugada inteira, acompanhando aqui da Central, na rua, olhando aquilo que é preciso fazer. Qual que é o nosso problema? De novo, Enel, nós estamos com toda a equipe da Prefeitura atuando, viramos a noite inteira, estamos com a equipe na rua, agora nós estamos com problema. Quantos semáforos a gente tem sem ligar ainda? São 154 semáforos, sem energia no momento. Sem energia, 154 semáforos. Quantas árvores? 174, todas atingidas na fiação, aguardando. 174 que ainda não solucionou porque está em contato com a energia. Quantas equipes, Modonés, de poda? 220 equipes na cidade e 2 mil homens. 2 mil homens trabalhando na cidade toda. Mais uma vez, gente, a Enel dando problema para a nossa cidade. Da outra vez que teve o problema, eu fui para Brasília, entramos com ação judicial, fui na justiça contra a Enel. A Enel é concessão, regulação e fiscalização do governo federal. Eu estive lá no Tribunal de Contas da União reclamando, fui no ministro, apresentei nossas queixas, levei representação e, mais uma vez, a Enel deixa a cidade nessa situação. Mas a prefeitura toda trabalhando a noite inteira para poder normalizar a cidade. E que eu, como prefeito de São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vou trabalhar para tirá-la daqui. A Enel é concessão, fiscalização do governo federal. Eu fui para Brasília várias vezes, entrei na justiça várias vezes, fazendo a defesa do interesse da população de São Paulo. Eu que levei, entreguei nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados Federais, Arthur Lira, um projeto de lei para alterar a lei federal, possibilitando que os municípios, não só a cidade de São Paulo, todos os municípios possam ter fiscalização e poder de multa com a Enel. O que eu estou fazendo? Ligando, brigando, discutindo, entrando na justiça, representando o Tribunal de Contas da União, representando o Agência Nacional de Energia Elétrica, representando o Ministério de Minas e Energia. E o que a gente viu? Foi o presidente da República, em junho, na Europa, dando um depoimento que eles estão já trabalhando para fazer a renovação com a Enel. E que eu, como prefeito de São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vou trabalhar para tirar ela daqui. E que eu, como prefeito de São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vou trabalhar para tirar ela daqui. Mas, deputado, por favor, você precisa responder. Você é deputado federal, recebe salário. Por que você não fez um projeto de lei para alterar a lei federal que não permite que as prefeituras tenham nenhum tipo de ação com relação a Enel, com relação às empresas de concessão? Por que eu tive que eu ir para Brasília fazer? Explica, é importante. É que você não sabe muito bem o que é trabalhar, né? Você tem essa dificuldade. Você tem dificuldade. Por favor, gente. Você achar que tem autoridade moral, desrespeitando as pessoas para falar de trabalho. Olha o que você fez, você não fez nada. Você ficou 3 anos, não fez, deixou para a véspera da eleição para querer enganar as pessoas, e o povo está sofrendo agora com isso. Ricardo, eu fico impressionado com a sua incapacidade de assumir responsabilidade. Sempre o problema é do outro, né? Você não faz poda de árvore, o culpado é o Lula. Quem é responsável pelo contrato da Enel para avaliar se vai romper, se não vai romper, não é o governo federal. É a Anel, uma agência reguladora. O presidente da Enel, o Sandoval, que ele citou, foi indicado pelo Bolsonaro. Não fique falando, Lula, tal, que você quer responsabilizar o presidente Lula por uma responsabilidade que é sua.